Olá, muito boa noite, segunda-feira, mais uma semana começando 7 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje do segunda edição. Rolou o festão mesmo no momento mais grave da pandemia. Brigada atendeu 260 ocorrências de aglomeração no estado no fim de semana. Maior parte dos encontros de jovens e eles já representam um quarto dos contaminados pelo vírus. Alguns não sobrevivem. Na capital, 90% dos leitos de UTI estão ocupados, quase metade por pacientes com Covid-19. Seja bem-vindo, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa o segunda edição fazendo um alerta. A pandemia no Rio Grande do Sul piorou, voltou a acelerar. É a primeira vez que o estado fica com 20 regiões em bandeira vermelha no mapa definitivo do distanciamento controlado. 98% dos gaúchos estão em municípios com alto risco de contaminação. Apenas Taquara está em laranja, em médio risco de contágio. Oito regiões enviaram pedidos de reconsideração, Mas todos foram negados, indeferidos pela redução de leitos livres e pelo aumento da ocupação das UTIs. Ou seja, é grave a situação. As bandeiras são definidas após análise de 11 indicadores. E segundo o governo, todos pioraram nas últimas semanas. O número de casos ativos subiu 20%. E o de óbitos nos últimos sete dias cresceu quase 30%. E a Brigada Militar verificou 260 denúncias de aglomerações no fim de semana, apesar de todos os apelos. 20 casos viraram autuações. E aí os responsáveis tiveram que assinar termos circunstanciados. Durante o sábado e o domingo, as festinhas rolaram soltas por todo o estado. Pelo menos o tempo ajudou, não teve sol. E aí a gente acabou não tendo aglomeração na beira da praia e nos parques. Olha só. Tempo fechado, vento, temperatura mais baixa, decreto estadual que restringe atividades na orla. É, não deu praia. Até o dia 14 de dezembro, fica proibido aglomerar ou permanecer na beira da praia. Só exercícios físicos são permitidos. Nós podemos atuar nas áreas abertas, áreas comuns, nas praças, na orla, no calçadão. A gente pode chegar até a produzir um termo circunstanciado, né? E também existe a questão, depois que a pessoa irá responder, por estar descumprindo um decreto. Se na praia não houve tantos transtornos, já que em Porto Alegre foi diferente. O final de semana também foi de aperto na fiscalização e teve muita gente desrespeitando o decreto em vigor. Aqui no bairro Moinhos de Vento, equipes da prefeitura e a polícia tiveram trabalho, especialmente entre os jovens. Grandes grupos se formaram nas calçadas, a maioria sem máscara. Os policiais foram orientando e dispersando os pontos de aglomerações. Ambulantes e regulares tiveram mercadorias recolhidas. Essa sorveteria estava aberta além do horário permitido e foi orientada a fechar. Segundo a prefeitura, não houve autuações. E não é por acaso que o Rio Grande do Sul fechou novembro com 69.800 novos casos, o maior número do ano. E acelerou o ritmo de contágio justamente entre jovens e adolescentes. Daqui a pouco a gente explica por que essa situação, ou seja, esse aumento da contaminação entre os jovens, é tão preocupante. Daqui a pouco. Mas olha só essa informação. Aqui em Porto Alegre, as UTIs continuam perto da capacidade máxima. Há 687 pacientes internados em leitos de terapia intensiva hoje, agora. 43% deles por Covid-19. A taxa de ocupação está em 90%. A lotação levou hospitais como Munhos de Vento, Mãe de Deus, a restringirem o atendimento nas emergências para pacientes com sintomas gripais leves. Eu conversei há pouco com o secretário da Saúde de Porto Alegre, o Pablo Stirmer, e ele contou que novos leitos de UTIs serão abertos agora, nessa semana, aqui na capital, no Clínicas, no Conceição. Mas ele alerta que a pandemia está sim em aceleração aqui na capital. É o momento de redobrar a atenção e não relaxar. A estrutura física, os leitos, as camas, os quartos, não são o principal gargalo. A gente tendo as camas, muitas vezes a gente tem dificuldade de profissionais. Quando a gente consegue os profissionais, se a pandemia acelera muito, nós temos dificuldades de insumos, podem faltar, inclusive, medicamentos. Não tem sistema seguro, não tem um tamanho de sistema suficiente para suportar uma pandemia e aceleração. Por mais que esteja previsto no contrato o acesso à internação, enfim, a garantia de leitos, se continuar numa situação de aceleração e chegarmos a um descontrole total do sistema de saúde, mesmo no sistema privado pode faltar leitos. Então, o fato de ter plano de saúde não garante uma estrutura ilimitada de recursos na saúde, porque sempre nós temos recursos finitos e demandas, as mais diversas, pressionando não só o sistema público, como o privado também. É preocupante mesmo a situação. Pelo menos oito hospitais aqui em Porto Alegre estão perto de 100% da capacidade máxima dos leitos de UTI. E, como o secretário disse, não é garantir o fato de se ter um plano de saúde. E a gente também precisa prestar atenção na questão dos jovens, ou seja, há uma aceleração do contágio entre adolescentes e jovens. Daqui a pouco a gente traz uma reportagem, mas é bom frisar que, apesar dos jovens talvez não terem a piora do quadro, apresentarem, em geral, sintomas mais leves, eles transmitem. E aí a gente tem um sistema em cadeia, ou seja, quase um efeito dominó. Eles não vão ser internados na UTI, mas vão acabar transmitindo para alguém com comorbidade, para algum idoso, e esse idoso vai precisar, talvez, de um leito de UTI. Então a gente precisa não só pensar na gente, mas no próximo. É uma empatia, é um trabalho, é um esforço conjunto para a gente conseguir controlar essa pandemia, para que a gente possa passar o fim de ano, quem sabe, com as nossas famílias, com as medidas mais flexibilizadas. Vamos mudar de assunto? Falar sobre polícia, porque uma agência do Banrisul foi arrombada nessa manhã na zona norte de Porto Alegre. Vizinhos relataram a reportagem que essa não foi a primeira vez que o prédio foi alvo dos ladrões. Os assaltantes acessaram a agência através de um buraco na parede, feito em um restaurante vizinho. Aguardou a chegada do proprietário desse restaurante, então quando ele chega ele é rendido e permanece com os criminosos ali em uma cadeira, aguardando da parte deles a certeza de que os funcionários do banco já tinham chegado. Quando eles chegam, daí sim, propriamente eles iniciam o roubo contra a instituição bancária. O dinheiro do cofre e dos caixos eletrônicos foi roubado. Os criminosos fugiram pelo mesmo buraco. Quem aguardava do lado de fora, teve que correr para se proteger. Mandaram quem estava na fila sair dali, as lojas fecharam tudo e a gente ficou aqui na rua. Clientes que chegaram depois foram informados de que não haveria atendimento. Então deu de ciência para pegar meu dinheiro e não consigo fazer o que, né? Tem que esperar por eles, né? A gente depende deles, né? Esse não foi o primeiro ataque criminoso no prédio. Eles arrombaram a parte de trás ali da galeria, que tem acesso para as lojas aqui da galeria. Entraram numa loja achando que ia cair na minha, não caíram na minha. Eles quebraram outra parede, caíram dentro da nossa loja aqui. As outras lojas aqui da volta também já sofreram o mesmo tipo de arrombamento. Toda vez eles vêm pela rua de trás ali. Que barbaridade! E agora a gente tem uma notícia muito triste. Olha só, uma menina de 10 anos morreu afogada no Guaíba após se desequilibrar enquanto estava na margem ali junto com a família aqui em Porto Alegre. O acidente foi perto ali do gasômetro. O corpo de Tabata Barcelos Ferreira foi encontrado uma hora após cair no rio por volta ali das 5h30 da tarde. Os familiares permaneceram no local até a chegada da perícia. Há uma placa ali alertando, né? Que a região é profunda, é imprópria para o banho, bem próximo ao lugar onde a menina foi encontrada. E agora, preste atenção nesse aviso do Marcelo Chemali. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. A Avenida Benjamin Constant, número 1170, no bairro São João, em Porto Alegre. Esse é o endereço da economia. A Solução Financeira pode reduzir a tua dívida em até 70%. Isso mesmo, para quem está sofrendo com as parcelas do carro, moto ou caminhão, comprou um veículo, mas está pagando por dois, a Solução Financeira pode resolver. Entre em contato agora mesmo no 51 98324 5480. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandaram a mensagem. Você vai saber na hora o tanto que dá para economizar. E o melhor, pessoal, ficar com o carro na garagem. Se você está sofrendo aí com as ameaças do banco, dizem que vão pegar o teu veículo pelas parcelas em atraso, é urgência. Tem que mandar a mensagem agora, pessoal. Pare de perder tempo e pare de perder o teu dinheiro. O número é o 51 98324 5480. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Nós somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. E ainda hoje, o desrespeito aos protocolos e a saúde durante o fim de semana. Além da capital, teve muita festa com gente sem máscara, aglomeração no interior do estado. Grande parte, jovens. E entre eles, a contaminação por coronavírus só aumenta. Veja também o conselho da mãe que perdeu o filho de 19 anos para a Covid. Tem que aguardar, tem que se preservar um pouco mais, né? Evitar somente sair quando for necessário. A gente já volta. E é hora do esporte no segunda edição. Isso porque amanhã tem Libertadores da América aqui na tela do SBT. Libertar e Palmeiras. Dois times mais parecidos do que você pensa. Dois times invictos já há algumas semanas e com mais semelhanças do que você pode imaginar. De um lado, o Palmeiras. Passou pelo Delfim do Equador nas oitavas de final com duas vitórias tranquilas. Mas o Libertar também. Duas vitórias sobre o Ilsterman da Bolívia. No Palmeiras, olho no William, que fez 16 gols no ano. Marcou de novo no 2x2 contra o Santos no sábado. No Libertar, olho no Oscar Cardoso, que fez 16 gols no ano. Marcou de novo no 2x2 contra o Luquenho no sábado. Viu só? Dois times que prometem fazer um jogão em Assunção. E você vai conferir exclusivo em TV aberta, só aqui no SBT. Amanhã, a partir de 9h15 da noite. E vamos voltar a falar sobre a pandemia, porque dois surtos de coronavírus foram confirmados em lares de idosos no estado, que a gente estava falando anteriormente. Em Barra do Ribeiro, na região metropolitana, 33 pessoas foram infectadas pela doença. 13 idosos estão internados. Agora, em São Lourenço do Sul, no sul do estado, foram 16 casos de covid confirmados no Lar Santo Antônio. 11 idosos moradores da instituição e 5 funcionários. Um paciente morreu e outras duas idosas seguem internadas. E agora, esse alerta é pra você aí que tá saindo pra beber com os amigos, não tá usando máscara, tá se aglomerando na rua, como se a pandemia já tivesse acabado e a vacina já tivesse entre nós. Quem dera, né? Só que com essas saidinhas, aumentou a quantidade de jovens contaminados pelo novo coronavírus. A maioria desenvolve apenas sintomas leves, mas há situações em que as coisas complicam e muito. Olha só. A espada do exército e o convite de formatura são as últimas lembranças que a mãe de Santiago, de 19 anos, guarda. Um guri forte, sem nenhuma doença crônica. Ana conta que no início de julho, ele teve febre e foi encaminhado ao hospital militar em Porto Alegre. Três dias depois, precisou ser internado e testou positivo para o novo coronavírus. Dali foi pra UTI, ficou até o dia 31 de setembro, né, no hospital militar e depois foi pro clínicas. Até o dia 7 de setembro, quando ele veio a óbito. Levei pra ir no médico, não trouxe mais. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que aumentou o número de pessoas mais novas com a Covid-19. Adolescentes de 15 a 19 anos e os jovens de 20 a 29 somaram 17 mil casos no mês passado. É o maior índice desde o início da pandemia. Os jovens estão saindo mais, indo mais pras reuniões de amigos, pras baladas, pros encontros. E aí passaram a ser um número de pessoas significativamente infectadas. A maior parte deles fica assintomático ou desenvolve apenas sintomas leves. O problema é que são vetores do vírus. Eles já começam a transmitir o vírus antes de começar os sintomas e também naqueles que não vão ter nenhum sintoma durante todo o período. Que pode ir de 10 até 20 dias em alguns casos mais raros. A Secretaria de Saúde afirma que o número de leitos foi duplicado esse ano. Só que todo esse esforço não vai ser suficiente se as pessoas continuarem causando aglomerações e se expondo ao risco sem necessidade. Tem que aguardar, tem que se preservar um pouco mais, evitar somente sair quando for necessário. Olha o conselho dessa mãe que perdeu um filho, né? 19 anos. E a gente deixa aqui o apelo para quem está nos assistindo. Não façam aglomerações. A vacina ainda não chegou. Amanhã o Reino Unido vai começar a vacinar com a vacina da Pfizer. Mas aqui no Brasil, o Ministério da Saúde prevê que seja lá por março do ano que vem. Ou seja, no primeiro semestre com a vacina da Oxford. Mas vamos ver até lá. Ou seja, hoje a única medida que a gente tem para tentar controlar essa pandemia é agindo de forma consciente. Ou seja, não se aglomerando, usando máscara sempre, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, reduzindo as saídinhas desnecessárias. Ninguém está dizendo aqui que não é para comprar. Ninguém está dizendo aqui que tem que fechar tudo. Não é isso. Mas a gente precisa mudar o nosso comportamento. Os próprios especialistas dizem que não é hora de lockdown. É hora das pessoas se conscientizarem que o nosso comportamento é o que vai fazer a diferença nessa pandemia. E agora nós vamos até a Serra Gaúcha porque o Guilherme Fadanelli está conosco ao vivo por lá. E traz as informações porque também teve festinha clandestina. Também teve aglomeração. O Guilherme é aí na Serra Gaúcha. Inclusive, a gente tem uma piora do quadro. Talvez muito em razão dessa situação. Não é, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Lu. Exatamente. A gente vai começar mostrando imagens de Bento Gonçalves, onde uma festa num sítio no distrito de Tuiuti reuniu dezenas de pessoas na madrugada de sábado para domingo. Nas imagens é possível ver a ausência do uso de máscara e também o desrespeito ao distanciamento social. Os vídeos foram publicados nas redes sociais de pessoas que participaram do evento. A Prefeitura de Bento não fez a fiscalização no momento da festa, mas ontem foi até o sítio e identificou o proprietário e acabou notificando ele. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia já foram oficiados sobre esse caso e agora o processo vai correr nos trâmites normais. Agora, Lu, a gente vem aqui para Caxias, porque aqui hoje foram confirmados mais oito óbitos relacionados ao coronavírus. A cidade já tem 228 mortes e por aqui, desde quinta-feira, está funcionando a Operação Dispersão. Nessa operação, fiscais do município e também órgãos de segurança se reúnem para fazer valer a bandeira vermelha, o cumprimento das medidas e o foco da fiscalização é em postos de combustíveis, bares, restaurantes e também nas denúncias. Já são centenas recebidas desde quinta-feira aqui na cidade. A ILO, até agora, já foram 22 pessoas notificadas por não estarem usando máscara. Seis locais foram interditados, entre eles casas noturnas. Um restaurante foi autuado por descumprir mais de uma vez as regras do distanciamento e quatro foram advertidos por realização de jogos, estarem abertos após o horário permitido e sem cumprir o espaçamento entre as mesas. Daqui de Caxias, nós vamos para os campos de cima da serra, porque em Vacaria está funcionando um lockdown a partir das 10 horas da noite. E a Guarda Municipal lá de Vacaria fez uma operação, fiscalizou 18 estabelecimentos e dois foram interditados por estarem funcionando exatamente depois desse horário. E o caso já foi levado para a justiça. E em Gramado, a gente tem fotos que mostram a rua coberta cheia de gente, Lu. Nossa! Mas, de acordo com a Prefeitura, já tarde eu conversei com integrantes da Prefeitura que disseram que o sistema eletrônico que controla o número de pessoas na rua coberta, o alarme não disparou. Portanto, segundo a Prefeitura, o número de pessoas na rua coberta estava dentro dos limites. Agora, o que falta mesmo, Lu, é o que tu comentou aqui no jornal. Empatia das pessoas nesse momento para prevenir a saúde e garantir o funcionamento da economia. Com certeza, né, Guilherme? Porque se todos nós agirmos de forma responsável, por exemplo, você está aí de máscara, não se aglomerar, com certeza teremos aí um fim do ano, mas com uma pandemia mais em controle, ou seja, podendo daqui a pouco pelo menos ver algumas pessoas da nossa família, né? Ninguém está dizendo que as pessoas têm que ficar enfurnadas em casa, né? Exatamente. E aí cada um tem que fazer a sua parte. A gente vê nessas imagens, né, principalmente jovens, que ainda parece que não entrou na cabeça deles, né, Lu? Que a gente vive numa pandemia e que a gente tem que fazer a nossa parte. E eles também têm que fazer a deles, né? Tá certo. Muito obrigada, Guilherme. Boa noite para você. Tenham todos uma ótima noite. Usem máscara, não se aglomerem, usem álcool em gel nas mãos. E agora fiquem com SBT Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho